Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar de projeção aqui para vocês, mais especificamente da Volkswagen Amarok, que vai ficar pelo menos aí uns próximos 10 anos, né, segundo o próprio presidente aqui da Volkswagen América do Sul. Mas antes de falar sobre essa projeção aqui para vocês, eu tenho que pedir para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito com a ajuda de todos. Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora. Sem nova geração, picape média receberá mais uma atualização aí no visual, né? Enquanto a Volkswagen Amarok já ganhou uma nova geração para os mercados internacionais, A picape inclusive compartilhou o desenvolvimento com a atual Ford Ranger, que está sendo vendida aqui no Brasil. No entanto, a Volkswagen tem planos diferentes. A Amarok atual ficará em linha por mais 10 anos, sendo importada da Argentina. Visualmente, tudo que deve ganhar será uma apenas restituição, tá? Após uma série de flagras mostrando as alterações da nova, vamos chamar assim, né? Volkswagen Amarok, o canal Tudo de Carro de Rodrigo Lozano, eu vou deixar o link na descrição, tá? Cedeu algumas projeções da novidade. As imagens mostram mais a dianteira da picape, onde deve se concentrar a maior parte das alterações. Como vimos anteriormente, a traseira e as lanternas podem ficar praticamente inalteradas, só algum designzinho diferente mesmo, tá? Nas projeções, há uma alternativa mais básica, emulando a atual versão Comfort Line, e uma mais requintada, com as configurações para a versão Extreme, né? Em ambos os casos, os resultados emulam o visual da nova geração com a integração entre as porções inferior do para-choque e da grade formando um X. A grade, em si, está mais integrada com os faróis repaginados, lembrando aí o que é visto nos modelos nacionais, como o T-Cross, mas com lâmpadas de LED, tá? E aí, o que a gente já sabe, realmente, sobre a nova Volkswagen Amarok? A nova Volkswagen Amarok atual seguirá sendo produzida na planta de Pacheco, na Argentina, tá? Para, por pelo menos, 10 anos. Para tanto, anunciou aí mais de 250 milhões de dólares de renovação da picape e atualizações aí da fábrica. Quanto à renovação, estamos aguardando um novo visual e mais equipamentos de segurança de série. Já para a traseira, a nova Volkswagen Amarok fabricada na Argentina, para um mercado brasileiro, deve trazer como novidades apenas um redesenho das lanternas e também novos emblemas, seguindo o padrão global da marca. Apesar dos disfaces, caçamba, tampa e até mesmo o para-choque traseiro, devem ser os mesmos, tá? Nossos colegas da Argentina acreditam que a nova Amarok incorporará tecnologias já conhecidas aí no Taos, que a Volkswagen também reproduz por lá, tá? Entre eles estão o painel de instrumentos digital, volante com novo desenho e a central multimídia Volkswagen Play. Também se aguarda a adição aí de mais itens de segurança, como airbags extras e sistema de auxílio à condução. Em termos de mecânica, não se espera grandes novidades. O motor V6 3.0 turbodiesel seguirá sendo oferecido e talvez seja a única opção para a picape média da Volkswagen. Isso acontece porque a atual 2.0 turbodiesel já se encontra aí no fim da sua vida útil, não atende as regras de emissão aqui no Brasil, tá? O V6 atual entrega 258 cavalos de potência e 59,1 kg de torque. O câmbio automático de oito marchas será mantido, assim como a atração integral 4Motion. O lançamento será programado para 2024. Beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até mais!